Olha, vou te falar minha opinião. Eu já fiz o certificado e vejo que tem lados positivos e negativos. Vamos lá, lado positivo. Quando você dá um certificado para o aluno, chama ele na frente como aluno destaque, que ele foi bem, que ele melhorou, beleza? Ele fica rindo daqui a aqui, feliz da vida, orgulhosíssimo por aquele certificado. Por outro lado, como negativo, tem aluno que fala assim, ah, eu nunca vou conseguir tirar nota boa, então eu nunca vou conseguir ter um certificado e fica triste. Mas, se for um certificado, porque tem alunos, gente, que tem dificuldade e um pouco que ele avança, a gente já fica super feliz. Então, assim, depende de como que você dá esse certificado, de como eu hoje não tenho feito. Mas, quem sabe no final do ano eu dou um certificado para o melhor desempenho ao longo do ano, né? Quem sabe? 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 O que é isso?